4 mil militares e civis participarão hoje em Brasília da apresentação do efetivo operacional que vai trabalhar na segurança do público e dos atletas nas partidas de futebol que serão disputadas no estádio Mané Garrincha durante as Olimpíadas. Helicópteros, motos, veículos de defesa e salvamento, artilharia antiaérea. Esses equipamentos foram apresentados no estacionamento do estádio Mané Garrincha em Brasília para demonstrar parte do aparato de segurança que será usado durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos na capital federal. Cerca de 3.500 homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e de órgãos de segurança pública do Distrito Federal como Polícia Militar e Civil participaram da ação desta sexta-feira. Mas o efetivo durante os jogos será bem maior. Só de órgãos do Distrito Federal serão 4.500 agentes e mais 4.000 militares das Forças Armadas. Nós temos uma integração muito grande entre todos os órgãos do governo de Brasília com os órgãos de segurança, com as Forças Armadas para garantir aos atletas, aos turistas, aos repórteres internacionais e aos brasileiros de todos os recantos deste país que vierem para Brasília para assistir a Olimpíada, que terão toda a tranquilidade e toda a segurança garantida pelo Estado brasileiro. Na semana que vem, os órgãos integrados de segurança pública vão realizar eventos testes em pontos estratégicos de Brasília, como o metrô e o próprio estádio Mané Garrincha. Antes de cada jogo, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército vão fazer vistorias dentro e fora do estádio. Brasília vai receber dez partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos. São três pela equipe feminina e sete pela masculina, incluindo dois jogos da seleção brasileira. O espaço aéreo no entorno do Mané Garrincha será restrito durante os Jogos. O comandante militar do Planalto destaca o papel das Forças Armadas na segurança durante os Jogos em Brasília. A defesa entra de imediato nas estruturas estratégicas, no enfrentamento ao terrorismo e na parte aérea, na defesa aeroespacial, na defesa aeroportuária e na defesa lacustre. Nós temos aí o lago do Paranuá. Então, as forças componentes, a força terrestre, a força naval e a força aérea atuam nesse sentido.